O que é no final? Está-se fácil? Não, não, não. Está ali o colega, só a terminar. Doutor, há alguns sentimentos especiales que regressam ao Alvalade, que estava há vários anos no clube e antes de ter perdido, ganhado muitos títulos? Alguns títulos na tal semana fatídica? Não, é sempre com uma grande satisfação e um grande prazer que nós regressamos ao Alvalade, ainda para mais neste momento, é que a equipa do Sporting está a atravessar uma fase muito boa, mas para nós é preferível pensarmos naquilo que é a nossa equipa e no prazer que também dará à nossa equipa enfrentar o Sporting neste momento, nesta fase, onde vamos querer pensar em nós, sabendo que vamos ter um adversário difícil, num ambiente fantástico, para ver com 42 mil pessoas pelo menos, onde vamos querer mostrar a identidade da nossa equipa, a cumplicidade das relações que já existem muito no seio do grupo e o ambiente fantástico que toda a equipa de trabalho está a sentir neste momento. É esse o momento bom que nós queremos passar para o campo, esse clima de positividade, de um jogo positivo, sabendo claramente aquilo que temos que fazer, passar por momentos de sacrifício também ao longo do jogo, sem dúvida, mas assumirmos aquilo que é o nosso jogo e também as nossas características e identidade. Há sete épocas o Nacional queria ganhar a nova larga, o professor Nassau, que era tal e o outro lado do primeiro mercado, neste momento, a destelar de espanha, novamente irá, agora a fronteiração irá ganhar? Sim, eu lembro-me perfeitamente desse jogo, nós perdemos por 4-2, foi na tal semana fatídica, aliás foi o culminar dessa semana, onde nós ainda tínhamos a terno de esperança, não dependendo diretamente de nós, mas podemos qualificar em segundo lugar, que dava acesso direto à Liga dos Campeões, e isso não aconteceu. O Nacional foi claramente superior nesse jogo em todos os aspectos. Esperamos que poder repetir essa proeza, acreditamos que é possível, mas nós gostamos de estar mais próximo do tempo, e estar mais próximo do tempo é saber que o Sporting não perde em casa, fará amanhã 115 dias. Essa para nós será uma data interessante, uma data de 115, onde temos as nossas ambições, as nossas aspirações, e se fizermos com certeza aquilo que está planeado para fazermos amanhã em campo, estaremos mais próximos de poder discutir o resultado. O Nacional, e traz para os altos meninos, será a estratégia certa para o valor de ganhar os seus pontos? Não, porque se bem nos acompanha ao longo destes 39 dias que nós levamos de trabalho, a nossa estratégia nunca passou por uma estratégia de marcações individuais, de uma estratégia de blocos muito baixos, passa sim por ter uma estratégia de poder discutir o jogo. como lhe disse, existirão determinados momentos em que temos que passar para o sacrifício de defender a nossa baliza, mas defender a nossa baliza com a nossa identidade. Nós defendemos numa zona pressing, podemos muitas das vezes ter um bloco mais alto, um bloco médio, alterá-lo também com um bloco mais baixo, mas certamente essa não será a nossa estratégia de abordagem ao jogo, porque não é a forma como nós vemos o jogo. O Nacional, a senhores Alberto e Andréas, o Sporting-Renal de Secares, tem que ganhar em anos com as três suas exigências? Eu espero que sejamos nós. Espero que sejamos nós. É certo que o Secares é uma peça importante na equipa do Sporting, mas deixo-me dizer que, por exemplo, no início da época, eu fiz todo o possível para ter no plantel de Leiria o André Martins. É um jogador que gosto muito, é um jogador que certamente dará outras características ao jogo do Sporting, mas é um jogador que temos que ter também em atenção na dinâmica do meio campo. E aí do meio campo, em termos dessa batalha posicional no meio campo, penso que poderá estar a estar a estar do jogo. Se nós conseguirmos entrar no meio campo do Sporting, estaremos certamente mais vezes de frente para o jogo, mais vezes de frente para a linha defensiva do Sporting, e essa poderá ser uma vantagem que nós queremos, obviamente, explorar. Mas se der muito lá, não é? Sem o Vládan? Sim, sem o Vládan amanhã. Tal como na semana transata disse que o guarda-rinha dizia ser o Vládan, hoje posso lhe dizer que quem jogará amanhã em Alvalade será o Marcelo. Professor, o Nacional já está à sua medida? Vamos discutir o jogo dentro daquilo que são as nossas possibilidades, dentro daquilo que são as nossas dinâmicas, os nossos princípios, e está muito mais próximo daquilo que nós pretendemos. Hoje há uma cumplicidade maior em termos daquilo que são a partilha de ideias, a partilha de valores, a partilha de princípios de jogo, a identificação desses mesmos princípios de jogo, e quando dizemos isto, dizemos não só àqueles jogadores que têm sido mais utilizados, dizemos para todo o grupo que tem trabalhado connosco ao longo destes 39 dias. Sabemos que amanhã vamos passar por essas dificuldades, mas se quiser, em relação àquilo que têm sido os nossos jogos, e em particular o último, apesar daquilo que se escreveu e daquilo que disse que nós só temos passado pelos penaltis, nós em particular, desde o meio da primeira parte até o final do prolongamento, ficámos muito satisfeitos com aquilo que vimos da nossa equipa. Aliás, foi por isso que nós não fizemos qualquer tipo de substituição, senão a do Juliano por lesão no minuto 90, e depois uma substituição forçada aos 45 minutos por lesão do Danielson, e só na parte final o Oliver pelo Rondon. As coisas estavam a andar bem, só nos faltou o golo. Mas em termos daquilo que é o nosso jogar, de ter a capacidade de ter a bola, de ter a capacidade de chegar ao último terço com a frequência e a qualidade que nós chegámos, a capacidade para anular as transições adversárias, que eram perigosas, e estamos claramente satisfeitos. E sabemos aquilo que vamos encontrar ao Valado, estamos preparados para fazer face a isso, e amanhã espero que seja colocado isso em campo. Não vai precisar, então, nesta criatura do mercado, ver os jantados de equipes algum que for. Esta é uma questão que já me abordaram desde o início, e é uma questão que eu terei sempre a mesma resposta. A partir do momento em que existe uma janela aberta, existem sempre entradas e saídas, umas por uma via, outras por outra, que pretendem, de alguma forma, reestruturar ou reequilibrar aquilo que são os plantéis. De momento, nós estamos atentos a todas essas situações, quer de entradas, quer de saídas, mas também de momento não lhe posso dar uma resposta concreta em relação a isso. Mas estamos atentos.